Ah, que noite memorável. Impossível esquecer o jeito que ele me olhou depois de tudo que eu fiz pra ele. E o que foi que você fez dessa vez? Digamos que eu o surpreendi do jeitinho que ele gosta. Quando ele entrou no quarto, eu fui saindo da banheira. Bem devagarinho. Sem nada. Do jeitinho que eu vim ao mundo. Maca! O que? Matisseba não fez igual? A céu aberto, por sinal. Em plena luz do dia. Eu também já fiz isso. Ah, todo mundo já sabe, é no ano. Ah, mas não foi uma banheira qualquer, não? Foi lá no Guedes. Naquela casueira perfeita, a luz do ar só eu e Davi. Foi uma noite inesquecível, tá? É tão inesquecível que ele nunca mais te chamou lá. Eu preciso falar com você, Ainoa. E com você, Marca. Davi? O que aconteceu? Deu? O que é isso?